Rocks Team! Muito bem! E o desafio de hoje vai ser Fashion! Alguém aqui sabe me dizer o que é fashion? Acho que é uma pessoa estilosa, entendeu? Que se destaca pelo look e arrasa nos looks. Assim como eu? É! Então é isso, gente. O desafio de hoje vai ser sobre moda. Vocês vão ter que montar cada uma um look diferente. Vou dar um minuto pra vocês montarem um look. Montado esse look, eu vou sortear para saber quem vai vestir cada look montado por vocês. Entenderam? E no final, já todas vestidas com o look sorteado, eu vou sortear um tema para vocês fazerem uma fotografia. Tá bom! Entenderam? Então é isso. Precisa ser um look legal ou pode ser um look zoado? Não necessariamente. Vocês podem fazer um look zoado, um look legal, bacana. Pode ser um look feminino, pode ser um look masculino, pode ser um look misturado. O importante é vocês montarem em um minuto um look completo, hein? Ok. Não pode faltar nada. Beleza. Beleza? Então, não saiam daí que a gente volta já, já! E relógio na tela e volendo! Um minuto, hein, gente? Vamos lá! Pode misturar. Tem que ser um look completo, hein, gente? Ó, dos pés à cabeça. Vamos lá. Ai, eu tô com cinza. Não sei o que eu vou pegar. Bora! 45 segundos. Ai, muito difícil! Bora! O tempo tá passando, o tempo tá passando. Ai, eu vou pegar esse aqui que vai ficar muito zoado. 35 segundos! O que é isso, gente? É tudo. Muito pouco tempo. Vamos lá, vamos lá. Ai, calma. Bora, bora, bora. Se já pegou a parte de cima, pega a parte de cima. Ai, não me pressiona! Não esquece o calçado, não esquece o chapéu. Vamos lá, vamos lá, gente. 20 segundos! Tá preso, tá preso. Calma. Pensem que pode ser vocês mesmas a utilizarem o look montado por vocês, hein? Ai, eu não me pressionei. Não me confundem tanto assim. Gente, sapato, sapato. Ai, muito cedinho. A princesa vai ter que vestir outro sapato. 5, 4, 3, 2, 1. Encerrado o tempo! Beleza! O que você fez? O que você fez? Ai, tomara que eu pegue o da Raíssa. Nossa, vocês capricharam, hein? Olha isso, tem tudo. Uma mistura de estampas. É, mas é um vestido do sapato. É a nova tendência, não tá sabendo? É a moda. Tá legal, tá colorido. Tá divertido. Tá divertido, tá bem fluorescente. Tá legal, tá legal. Vamos ver o da Princesa. O meu é monocromático, entendeu? Só rosa. É, a Princesa é rosa! Que ideia! Vai ficar legal. É, vai ficar muito bacana. Parabéns. Obrigada. Vamos ver o da Gabi. Até botei, descobri que você é a morelinha. Ai, gente, muito. Ô, Gabi, você não tem coisa demais, não, Gabi? Não, ó, um sobretudo. Isso do chão é seu também? Não, não, não. Ah, tá, foi sem querer. Ó, um sobretudo, uma bolsa, uma saia, uma blusa. Olha, ela pensou na bolsa! Eu também! Ah, tá legal, tá legal. Eu também, ó. A bolsa dela é tão grande que eu só percebi. Só percebeu. E a da Camila, olha, bacana. É um diferentão. Um macacão com... É a Nathia! Com isso, com uma peruca, um tom mais, assim, um sábio vivo. Um tom mais cítrico, né? Bota uma meia, porque tá na moda, sapato. Ó, o colarzinho combinando com o sapato. Um colar, uma bolsinha. Eu não quero vestir o da camisa. Tá legal, tá legal. Agora, eu vou sortear para saber quem vai utilizar cada look montado. E aí, animadas? Eu confesso que eu escolhi esse look pensando na princesa. Ah! É, eu quero que ela seja sorteada. Você quer que a princesa vista também? Eu quero. Você quer que quem vista o seu look? Cara, eu acho que é uma vibe Camila. Ah, e você, princesa? Raíssa, que é uma tela de rosa. E você, Raíssa? E aí, vamos botar isso aqui na Gabi, uma coisinha mais anos 2000. Eu fui a mais boazinha. Eu pensei algo fashion mesmo, bonitinho. Ficou toda a paleta rosa. Gostei, gostei. Ficou legal. Torta para você vestir o seu, então. Sim. Bora, vamos sortear, vamos sortear. E já estamos aqui com os nomes para o sorteio. E vamos ver quem vai vestir o look da Raíssa. Quem irá vestir o look da Raíssa? Será, 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 será... Camila! Que linda! Camila vai vestir o look da Raíssa. É um look belíssimo. Olha, uma saia. Como se fala essa saia, Raíssa? É a saia da Katsuki. Da Katsuki? É isso aí, com um lindo vestido, imitando azulejo de cozinha, não é? E palha, imitando palha. Palha! É lindo. Será que vai combinar? Não, né? A saia é por cima. Acho que ela diz para fora. Você não foi legal com as suas colegas? Não, e ela foi. Sim. E esse chapéu, esse chapéu de sol. Chapéu rosa para proteger do sol. Não, não, não. Sem briga as meninas. Uma pochete prata! Nossa, aí combinou. Tá combinando legal. Nossa, mas tá muito lindo esse look. É um look para dar um rolê, sabe? O rolê é onde? O rolê para levar o cachorro para fazer as necessidades da rua. O rolê longe da sociedade. A Amanda ousaria. Chamou a Amanda de brega! A Amanda! Corre aqui! Se desce. Olha, qual é o nome disso aqui? Sapatilha. Sapatilha verde-limão para combinar com nada. Com a peruca. Ah, sim, com a peruca. Ai, obrigada. Agora entendi essa peruca verde-limão. Valeu, agora sim. Agora faz todo sentido. Vai ficar a cara da Billie Eilish. Então, Camila, aqui está seu look, Camila. Tá, não dá para segurar. Olha quem em cima. Segure por enquanto. Segure por enquanto. Agora vamos para o próximo look. Quem tirar o meu vai se dar muito bem, porque eu fui muito boazinha. E quem vai utilizar o look da princesa será, 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 será... Princesa! Você montou o look para você mesma! Para mim, rosa! Vamos ver o seu look princesa. O que deve ser boazinha. O universo é bom. Escapãs rosas, ó, mas esse escapã aqui é uma coisa elegante para uma festa. Sim, sim, sim. Linda a cor. Linda a cor, né? Ó, é chique. É uma saia, uma saia plissê. É assim que fala? Não sei. Errou! Pissada! Uma saia plissada rosa. Pissada? Com detalhe... É, não é plissada. Eu acho que é plissada mesmo. É. Uma blusinha rosa. Eu queria até a brusinha, né? Só que como eu não achei, aí teve que ser essa. Uma blusinha rosa. É, eu queria muito bem. Uma bolsa rosa para combinar com o sapato, com a alça. E aí, com a blusa. A princesa vai pegar um ciclo de atão. Um chapéu de sol rosa. E para visualizar o casaquinho rosa. É, porque assim, você vai na rua, né? Protegendo do sol, mas aí de repente bate aquela ventaninha. Isso, aí bota. Coisas do Rio de Janeiro, né? E até o casaquinho rosa para combinar com o chapéu, para combinar com o sapato, para combinar com a bolsa, para combinar com a blusa, e para combinar com o sapato. Ah, muito bem, princesa. Só quero ver se você vai ficar bem com esse look todo. Claro que eu vou. Linda. Boa, boa. Vai, agora deixa eu te ver. O próximo que está caindo aqui, ó. Está aqui o castigo do molde. Para quem irá vestir o look da Gabi. E quem irá vestir o look da Gabi será, será a Raíssa. Ah! Vamos ver o que Raíssa irá vestir. Raíssa, você é profissa. Então você vai ficar muito bem nesses carros. Rosa choque! Anos 80. É, linda. Vamos lá, ele é o único look que eu não queria vestir o da Camila, e agora eu vou ter que vestir o da Camila. É o karma. É o karma. Olha a sainha que a Gabi separou para você. Ah, não, por enquanto está combinando, ó. Eu fiz para zoar, eu não quis combinar, mas eu quis combinar o... Essa bolsa aqui eu não sei. Essa bolsa não combina, não. Essa bolsa não sei. Agora não, não, vamos para o toque. Ai! Não, mas espera aí. Ah, ô, ô, Gabi. O Gabi. É o acampamento? O que é que combina? Olha só. É o acampamento que você... Acampamento com esse sapato? Vai para um chão. Acampamento com esse sapato para pisar na lama? Acampamento de velha de pássia. Que acampamento é esse? Nunca vi acampamento. Você vai pisar na lama e vai... Vamos ver o que mais que tem aqui. Acampamento de velha de pássia. Essa blusinha está bom. Está combinando com a saia, está combinando com o sapato. Gente, isso aqui é uma mini canguinha para você botar assim de saia. Amarrar na saia. Mas já tem saia, Gabi. Isso é um complemento. Menos é mais. É um complemento? É um complemento? Pode usar como lenço na cabeça? Pode o que quiser, né? Olha, vai do artigo. Ah, olha, eu dou uma dica que eu vou te dar. Faz um lacinho para isso aqui no chapéu e fica mais estiloso. Entendeu? Não tem mais, tem orelhinha. Mas para que orelhinha, gente? A gente vai contar orelhinha hoje. É verdade. Vou prender a orelhinha no chapéu. Fiquei gatinho? Fiquei gatinho? Não. Então está ótimo. E agora você está com o seu look. E tem um casaco ainda. Tem. Cadê o casaco? Aqui, ó. Ah, tem o casaco. Você precisa ficar esquentadinho, né? Ah, olha como elas pensam no frio. Olha que bacana. Todas vocês pensaram no frio. E a mãe sempre briga comigo quando sai sem casaco. Mas esse casaco, Gabi, não combina com nada. Gente, vai fazer o quê? Eu peguei a primeira coisa que estava na minha frente. Um minuto, outro sentou. É uma na fashion, né? O que é o quê? Amarra na cintura que está tudo certo. Ah, era na na fashion. Agora vamos para o look. O look, depois eu tiro as minhas oreinhas porque eu fiquei muito gatinho. Não fiquei? Segura aí. Vamos para... Olha os sapatos da Camila. Que a Gabi vai usar, né? Sim, com uma meinha. Do Now You're Night. Cara, você vai fazer meia, cara. Vocês gostaram dessa meia com esse sapato? Sim, é estilo, a nova moda. Esse macacão, tá vendo que tem o verde? Tudo combina. Mas é que com esse macacão não vai aparecer a meia? Vai sim, não vai aparecer. Só puxar um pouquinho. Ah, não. E aí por cima você vai ter esse coletinho para dar uma vibe mais no sentido espelhado. Ah, eu gostei, gostei. Gostei. Ai, é. Vai dar certo. E também vou querer esse rapinho aqui no cabelo. Nossa. O colar, o cobalar para combinar com o sapato, né? E essa bolsinha laranja aqui eu quis dar um toque de cor diferente. Mas aí fugiu bem do tom azul, verde, preto. Não achei. Essa aí é morena com amarela. Fugiu bastante, hein? E vem cá, isso aqui está prestando hidratação, hein? Fazendo hidratação isso aqui, hein? Ela vai pentear, ela vai pentear. Ah, então tá bom. E a sua bolsa é sua, Camila? Então tome, Camila, o seu look. Tá bom. Que a Gabi irá vestir. E agora, gente, prepare-se para o grande desfile dos looks. A gente volta já, já. Muito bem. Já estamos de volta para o grande desfile dos looks. E a primeira a desfilar o seu look será Gabi. Uau. Nossa, mas muito bonito o criativo. Olha. Uma coisa assim meio hippie, né? Ficou bem hippie. Achei um look bem hippie. Olha, mas muito bacana. Nossa, adorei. Muito. Olha, tem até performance. Que performance é? Olha. Só não vale perder os acessórios, né, Gabi? Não, mas ela perde com estilo. Olha só. Muito bom. Coreografada. Muito bom, Gabi. Meus parabéns. Obrigada, Camila, pelo look. Não, a Camila arrasou. Veja, gente, tá muito legal. E você soube fazer, montar bem o look, entendeu? Sim. Muito legal. Estilo é pra pouco. O cabelo, essa, 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 é a plique que fala, né, gente? Que é só um pedaço de cá. Esse aplique ficou muito interessante a maneira que você utilizou. Fez uma performance, ficou uma coisa divertida. Eu achei no início que não combinaria muito bem, mas olha, ficou muito maneiro. Sapato combinou com a roupa, tá combinando o colar, o cabelo, até essa bolsa que tava um pouco fora, assim, dos tons. Total dentro. Não, ficou muito dentro. Ficou muito legal. Alô, Gabi, achei. Gabi, muito bom. Muito bom. Parabéns, você arrasou na bela. Nota 10. Nota 10. Agora, vamos ver se você passa no... Calma, que vai tá chamando o quê? Chama as meninas. Não, vai chamar não. Agora você vai fazer a fotografia. Eu vou selecionar aqui um tema e você vai fazer uma fotografia de acordo com esse tema. Oxi, vamos então. E o seu tema, Gabi, é... Diversão! Uau, tô pronta, tô pronta. Vamos lá. Tô bonita. Tá, tá incrível, Gabi. Incrível. Eu tô bonita, Patrícia? Vamos lá. Diversão. Você vai ter que passar diversão na fotografia. Então tá, já sei. Eu vou jogar o cabelo pro alto e a fotografia vai pegar isso. Uau! Vai fotografia. Uma foto em movimento, com o cabelo voando. Um, dois, três... Tá tudo bem aí, Gabi? E... Já! Uau! Chilou! Uau! Tenho certeza que essa foto vai ficar show de bola. Linda! Linda, linda! Muito obrigado, Gabi. Parabéns, você arrasou. Agora vai lá pegar o seu biscoito com refrigerante. Próxima a adentrar a passarela será a nossa querida Camila! Uau! Mas ficou muito bom, Camila. Ficou muito maneiro. Gostou? Muito! Vai lá, desfilando. Desfilando? Desfilando na passarela, Camila. Por favor. Ficou muito bacana esse look. Eu achei que não fosse combinar nada. Olha o sapato saindo. É um charme, ó. É, não acertaram muito o seu número, mas tudo bem, vai ficar muito legal se você utilizar tudo direitinho. A pochete ficou legal na sainha preta. Você achou estilosa, assim, fashion? Eu achei que não fosse combinar, gente, mas combinou. O cabelo combinou com o sapatinho, entendeu? A pochete, por mais que seja diferente do resto, mas até que ficou legal. Combinou com o preto, com o bebelho. Com essa coisa assim que imita o que mesmo? É... Palha! Palha! Combinou com a saia, né? E o chapéuzinho combinou, assim, com esse tom de bebeiro. Realmente, realmente. Olha, gente, parabéns. Olha, eu gostei muito. Combinou. E você soube... Obrigada. É, colocar tudo na ordem certa. Ficou muito legal. Você tem muito bom gosto, Camila. Mas parabéns. Você gostou. Obrigada. Agora vamos sortear o tema da sua foto. Ah, ainda tem o tema, gente. Vai, vamos ver. Você vai fazer uma pose, uma fotografia relacionada a esse tema aqui, tá bom? Tá, qual o tema? E o seu tema será inteligência! Inteligência? Você vai ter que passar inteligência na sua pose, na sua fotografia. Vamos lá? Pra essa câmera aqui. Pra essa aqui? Gente, tá bom. Inteligência. Não vai limitar o... Gente, porque ele já fez isso lá no outro vídeo. Ele fez isso? Eu ia fazer isso. Saiu inteligência pra ele, é. Ele fez o outro. Tá bom, então eu vou fazer isso. Tá meio blasé. Não tá muito inteligente, não. Tá meio blasé isso, hein? Ah, então faz aí melhor. Ele vai fazer melhor inteligência, vai. Fazer. Que isso? Que pescadinha, não. Nada de inteligente. Que isso? Eu sou muito inteligente, tá? Eu gostei mais da minha. Tá bom, tá ótimo. Tá linda porque você é linda, Camila. Você é expressiva. Você é uma excelente atriz. Ai, obrigada. Meus parabéns. Meus parabéns. Vai lá pegar seu refrigerante com biscoito. Vai lá. Valeu, gente. E a próxima desfilar na passarela será... Será... Raíssa! Quem deixou a Gabi brincar? Eu não sei nem o que falar, gente. Esse sapato não cabe no meu pé. Por favor, Raíssa. Dê uma desfilada, por favor. Para o público de casa observar seu look. Tá muito... Eu não sei nem o que dizer, gente. Quem assiste o Dorama, parece que eu vou catar marisco. Olha, eu não consigo entender muito bem. Me ajuda, Raíssa. É uma roupa de muitas camadas. Muitas camadas, né? Tudo bem, assim, ó. O sapato tá interessante. Tá combinando com a saia. Esse detalhe aqui é o quê mesmo, Raíssa? Isso aqui é uma canga. É uma canga que você usou para dar uma repaginada na saia, né? Sim, uma segunda onda da saia. Ah, gostei. Até aí tá legal. Depois tem a blusinha vermelha também combinando com a saia. Tá bem. Aí depois vem esse casaco que não combina nada com nada. Essa bolsa. Essa bolsa. Com a alça de... Sei lá o que que é isso. E aí vem esse chapéu. Chapéu de... É escoteiro? É chapéu de... É... Chapéu de... Trilha. Trilha. Para proteger do sol, né? É uma coisa meio camuflada. Que também não combina nada com nada. E depois ainda para completar a cerejinha do bolo, essas orelhinhas, né? É. Que é a orelhinha de gato, é isso? Não, orelha. Pode ser de gato. E é para quê? Qual o objetivo dessa orelha? Me explica, Raíssa. Eu não sei o que que passa dentro da cabeça da Gabi. Para o assinador, realmente eu não sei o que que acontece lá. É, realmente eu também não sei. Então vamos lá. Vamos logo para a fotografia, porque eu não sei mais o que dizer desse look aí. Você vai ter que fazer uma foto relacionada a este tema que eu tirei aqui, tá bom? E o seu tema é... Felicidade extrema! Extrema! Extrema. Felicidade extrema. Não é felicidade, é felicidade! Perdi uma orelha. É extrema. Está apertando as orelhas já? Voltei. Van Gogh. Será que estão falando de você? Vai. Vamos lá. Felicidade extrema. Aíssa tá legal. Ai! Só tem que se equilibrar, né, Raíssa? Está ótimo. Excelência o suficiente. Olha, valeu pelo esforço. Você foi... Você é uma excelente atriz. Você é realmente maravilhosa. Muito obrigado. Vai lá tomar seu refrigerante com biscoito. E a próxima e última candidata a entrar na passarela será... Princesa, mas toda no tom de rosa. Gostou, patrocinador? Gostei muito. Por favor, dê uma desfiladinha aqui na passarela, pra todos te observarem. Olha, muito legal. Então, o sapato não coube, aí tá na mão, entendeu? Mas ele faz parte do look. Você pelo menos não esqueceu o sapato. Não, tá aqui. Não teve como colocar nos pés, mas tá, né? É aquela que comprou o sapato caro e vai pra casa das amigas pra achar e mostrar o sapato, né? Olha aqui o sapatinho que eu tô comprando. Eu empresto pras minhas amigas, entendeu? Eu fiz um look querendo que as meninas usassem, entendeu? Velas de rosa, velas com uma pegada sem certeza. Ah, é verdade. Vocês lembram, né? Ela fez o look e ela se sorteou, né? Então, ela acabou usando o look que ela fez. Mas eu gostei, porque tá no meu estilinho. Não, tá lindo. O look tá impecável. Tá tudo no tom de rosa, bem rosa, né? Sainha, o tênis, a blusa. Tá tudo combinado, gente. E eu tive que achar o rosa rápido, em um minuto só pra achar, entendeu? E é muito legal, porque assim, ó. Esse tom combina com esse, mas aí esse aqui já dá uma fugida. Aí depois vem esse aqui mais aceso que combina com o sapato. E aí depois o tênis também. Tudo cansado, tudo cansado. Até o tênis é rosa. O tênis combina com a bolsa, mais ou menos o tom da bolsa. Tá muito lindo o seu look. Você ficou linda. Obrigada. Você já é linda também, como todas as outras, né? Então, assim, qualquer coisa que jogue ali vai ficar lindo, né, gente? É, você é muito linda. Agora vamos para o seu tema da fotografia. Até aí você foi muito bem, ficou linda. Tô nem, eu acho que eu tô ganhando. Agora eu quero ver se você vai se sair bem nessa prova, hein? Tá bom. E o seu tema, já sabe, eu vou selecionar um tema e você vai ter que fazer... Tirar a foto, sei. Fazer a foto relacionada a esse tema. Seu tema é... Fama! Fama! Tudo bem, né? É. Rápido, senhora. Tudo bem com você. Pode ter outras pessoas na minha foto, patrocinador? Pode, pode, pode. Tá com o celular aí, patrocinador? Então, faz tipo tirar uma foto. Então vai, um, dois, três e... Gostaram? Foi, né, Fama? Foi muito bom. Alguém tirando foto tinha tão... Olha, vocês estão vendo, gente? É talentosa, é inteligente. Isso aí, tá vendo? Maravilhosa, linda. Meus parabéns, princesa. Pode ir lá, bebeu, seu refrigerante. Obrigada. Não, 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 não. Chame as suas colegas. Tá, vou chamar. E agora estamos aqui com todas que participaram do desafio dos looks. E eu quero saber agora, de todos vocês, o que vocês acharam de cada... Do seu look. O que você achou do seu look? Olha, eu achei o meu look muito extravagante, Camila. Achei que você teve muita personalidade ao escolher esse look. Entendeu? Uma combinação de cores incrível. E um muito especial esse aplique aqui também, embaraçado. Muito obrigada, amiga. Bom, Gabi, princesa, o que você achou do seu look? Ah, é, eu sou suspeita, né, o que escolheu. Ah, ela que montou. Então, eu adorei. Você, Camila, o que você achou? Olha, eu não gostei, mas já esperava, porque quem escolheu foi a Raíssa, né, então eu esperava que ficaria muito ruim. Mas foi o que deu, né? É o que deu mais. Amor de brega! Calma, calma, calma. Raíssa, o que você achou do seu look? Olha só. Nada de briga. Malcriação. Friga, briga, briga. Então... Ei, para de botar a linha na piqueira. Eu, hein? Eu tenho uma frase para resumir o meu look. Ele representa o que se passa dentro da cabeça da Gabi. Quer dizer, uma bagunça. Eu não uso, não, eu transmito. Eu concordo com ela. Eu concordo com ela. Muita criatividade e personalidade. Obrigada, Roxy, acabou o vídeo. Agora, 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 que acabou o vídeo. Agora eu quero saber se vocês concordam. Qual foi o melhor look? Para mim foi o meu, né? Porque elas viajaram, só quiseram ferrar a amiguinha, fizeram... Você usaria isso na rua? Não, eu achei muito bagunça. Você usaria isso que você fez? Calma, uma por uma, uma por uma, você não vai dar bagunça. Qual o melhor look da sua opinião? O melhor look, o look com mais personalidade que eu achei. O meu seria esse, garota, peça um pouco. Calma, princesa, deixa ela falar. Esse aqui eu achei realmente, não tinha criticado, mas achei. Então, um ponto para esse look. Você, princesa, qual o look que você mais gostou? Um ponto para esse, o look que você mais gostou. Do que a Gabi está usando. Dois para esse da Gabi, qual é o look que você mais gostou? Vou botar na princesa para empatar. Então, você vai desempatar. Gente, o look que eu mais gostei é o meu, é óbvio. Eu adorei o meu look de hoje. Pode, calma, deixe aí nos comentários. Qual foi o look que vocês gostaram lá? E se vocês gostaram desse vídeo, deixem like, compartilhem o vídeo para que a gente possa fazer outros vídeos como esse, tá bom, gente? E eu ganhar. Então, é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!